A participação dos coordenadores na plenária acho que é de suma importância. Eu deixaria como sugestão de que ampliasse isso para uma vez por semestre, porque numa visita à plenária o coordenador nacional tem mais uma oportunidade de interagir com os conselheiros federais, não só os conselheiros federais da sua modalidade, como os das outras modalidades como um todo. A outra oportunidade da vinda à Brasília é que dá condição do coordenador nacional ter contato com os ministérios, com os órgãos do governo. Também temos a proximidade com a APAR, com o FEA e também a visita aos nossos legisladores. Também dá condição de participar de outros fóruns que também interessam a profissão. Um exemplo é o de terça-feira passada, que é o fórum Construa Brasil. Legenda Adriana Zanotto